O que é o Raí? Ele rola e o Zinho apenas diz, cara, vencendo mais de uma vez o goleiro. Logo depois, Ronaldo sofre pênalti. Zinho bate e os jogadores fazem com a alegria do gol outra homenagem à cena. Raí, que entrou no segundo tempo, garantiu a vaga de titular. Primeiro com um passe na medida para o golaço de Zinho. Zinho, Zinho. Ali na sreço, não é preciso. Zinho, 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 Zinho. E para o corner, Shaula, Djukovic, Brzee, Zinho. Zinho, 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 Zinho. Olha como o Puli não acha o que está a zaua. Zinho olhou, é dele mesmo. Pé esquerda, ela fez a curva, se esticou inteiro. Hoje, me não deu. Lá no ângulo, bonito, Zinho. Para você curtir de novo no Brasil. O segundo gol do Brasil em cima. Fazinho, mais um seuzinho. Bateu, gol. É do Brasil. 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 Zinho de novo. O segundo dele, o terceiro do Brasil. Com açúcar, com afeto, abriu ele mão do Brunzinho. Ele, o Miranda. É o Brasil atrás do gol. Bateu, Zinho, pé esquerdo, bateu. Rivaldo aparece pelo meio. Partiu, Miller. Lançamento para ele. Olha a chance, sai o melhor do topo dele. Zinho. Rivaldo. 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 Rivaldo.